Olá pessoal, iniciamos essa videoaula com essa ótica aqui de 8mm, ok? Porque ela tem aproximadamente, se você for aqui, é quase um ângulo reto, né? Ela quase não tem ângulo com relação a sua frontal, ou a sua face, ou a sua distal, ok? Está protegida com uma flanela, não se aperta muito, são dois tipos de morso, uma grande, né? Para serviços brutos e essa pequena aqui para a ótica, não precisa de mais do que isso. Mas vamos falar aqui sobre a lente de safira, ou a lente distal, ou a lente protetora, como retirar essa lente, como substituir, ok? Vou dar uma pausa para pegar as ferramentas que utilizaremos nesta informação.